Parabéns PKXD, 5 anos de jogo, divertindo eu e você, parabéns PKXD Olá, amiguinhos, tudo bom? Hoje eu estou aqui falando que nem no primeiro aniversário do PKXD E ele atualizou e eu vou mostrar tudo para vocês Mas antes, deixe o seu bíblio like e se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, não é? Isso mesmo, pessoal, o PKXD está fazendo 5 anos e a gente fez 4 anos de creator Exatamente E olha só, quando a gente chega aqui, o que tem, Bia? Um presente, porque o PKXD faz aniversário e você que ganha o presente E o que será que tem aqui? Eu acho que as caixas desse ano vão ser presentes, porque tem 8 E a gente, por enquanto, achou só uma, se você souber aonde estão as outras 7 caixas Fala para a gente aqui embaixo nos comentários E cara, nessa hora, exatamente nessa hora, eu buguei Eu não consegui parar de andar Eu fiquei andando pelo mundo, tipo, eu não entendi nada o que aconteceu Eu saí, entrei, aí eu andei 1cm e buguei de novo Sim, gente, ela só ficava andando, andando, andando E ela andava, e ela andava E ela não conseguia parar de andar Ela mudou de servidor, ela fechou o jogo e nada E ela continuou andando Mas, mesmo assim, eu comprei as coisas Sim, tem muita coisa nova para comprar, pessoal E está ela ali tentando andar Antes dela comprar as coisas Ela primeiro foi lá na praça Tentar ver se ela ficava parada E nada, ela não conseguia parar de andar de jeito nenhum Eu andei infinitamente Parecia até que eu estava fazendo maratona Pois é, e quando ela chegou na praça Olha só o que aconteceu Deu uma figurinha, hein? Não, não era uma figurinha de dar 100 caixas pelo mundo Não, não era É uma figurinha, cadê, Bia? Você não abriu a figurinha Ela não está conseguindo parar de andar Aí, finalmente, ela sentou e conseguiu ficar parada Porque eu achei que assim, quando eu levantasse, eu ia parar de andar E aqui ela coletou a figurinha E tem mais três figurinhas, pessoal Além da de Feliz Aniversauro Uhul Bom, e estou eu ali, né? Também Eu estava conseguindo ficar parada E olha só quanto pacote novo Gente, tem muita coisa nova Tem um pacotão Dino Tem a armadura Dino Tem um pacote dinossauro Tem os dinossauros E tem muita coisa Tem muita coisa Você escolhe o que couber no seu bolso Tem pacote por gemas Tem pacote por moedas Olha só Essa roupinha de dinossauro é por moedas E tem roupas por gemas também Sim Muito legal Esses pacotes, não é? Sim, é tanta coisa que a gente comprou E agora, a gente narrando esse vídeo A gente viu que a gente não testou tudo Verdade A gente não testou os pets A gente só está fazendo um resumão aqui Para depois, aos poucos, ir fazendo outros vídeos Verdade E, gente, olha que caro Eu achei isso aqui muito caro Cinco moedas Ah, Bia, larga de ser pão dura Ah, ironia E olha só Tem esse super painel aqui De tirar fotos E olha o preço do bolo Cinco, cinco, cinco Por que será? Cinco, 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 cinco Ó, cinco, cinco Tudo tem cinco, gente Por que será? E a Bia, que não é boba nem nada Comprei logo o pacotão Com tudo Com roupa Com casa Com armadura Com tudo Que ela tem direito Aham Tem roupa Tem casa Armadura E tudo Que é de boa E enquanto ela vai comprando Tudo Que ela pode comprar Porque ela está Super consumidora O que o pessoal vai fazer, Bia? Deixar o meu like E se inscrever no canal Se eles ainda não forem inscritos E assistir Os nossos outros vídeos Isso E no pacote De cinco moedas Tem até um pet pod Qual será que vai ser o pet Que você vai ganhar, Bia? Eu não sei E tem também O painel E o bolo, né? Porque aniversário sem bolo Não dá, né? Verdade Mamãe Você está certa Que tipo de pessoal Vai no aniversário Não tem bolo? Pois é Ai, eu amo bolo de aniversário Eu também A única coisa que eu trocaria No aniversário Sem ser um bolo Seria churrasco Meu Deus E olha Tem uma dança nova Que eu acho que a gente Não testou nesse vídeo A gente está narrando o vídeo agora Porque ficou tudo totalmente bugado Tudo E a gente teve que narrar por cima tudo, gente Sim E está ali a Bia andando Nesse vídeo aqui Ah, a dancinha ali Você testou sim Que bonitinha Testou andando Porque ela não conseguia parar de andar Hum, hum Gente Metade do vídeo É só eu andando Eu estava fazendo crossfit Pois é, gente Está ela andando e dançando Ela deu até tchau Porque ela se estressou E ia acabar o vídeo Mas o vídeo não acabou Aí não Porque finalmente a gente conseguiu Desbugar o jogo Reiniciando o PC Sim A gente até juntou o teclado Então a gente não sabe Se isso era um bug do jogo Ou do nosso teclado E agora ela veio aqui Testar Testar As roupinhas E ela fez também Uma roupa especial Para o aniversário Mas primeiro ela vai testar A armadura Qual será o poder Dessa armadura Ih, cadê? Pular Um pulo triplo E olha Pula bem alto E quando você aperta o shift Ou esse negocinho ali Da armadura Olha só o que acontece Pô Isso me lembra Alguma coisa, gente O que isso te lembra? Eu não sei o que isso te lembra Isso me lembra Nem eu sei E olha só Eu me esqueci E olha só A roupinha que ela fez especial E agora vamos dar uma olhada Na casa, Bia? Vamos, gente Hoje em dia O Pequeteiro Fazer umas casas Tipo Por fora pequenininha E você vai ver Tem o nosso subterrâneo Tem em cima E tem o térreo Eu achei essa casa Enorme por dentro Eu não decoro Nem a minha casa Unicórnio ainda Né? A casa Cactus Ela decorou, gente Né? E olha só Como ela é grande Ai, gente Eu vou decorar uma roupa Uma casa dessa, gente Gente, esse vídeo Está super confuso A gente não está falando Nada com nada Acho que a gente estava Ansiosa pelo aniversário E a gente está Doidona A gente está confundindo tudo É casa com roupa É vestir com roupa Né? E essa casa, gente É muito grande mesmo O que vocês acharam Dessa casa Ai, gente Ó E aqui embaixo Ela que nem a casa TV Sim O subterrâneo dela Lembra muito a casa T, né? Casa TV Casa T Igual a casa TV Televisão 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 Televisão, gente Meu Deus Televisão Bom, e agora também tem os móveis Que a gente comprou no pacotão, né? Mas também dá pra comprar os móveis só por gemas E a Bia vai colocar os móveis aqui na casa dela Pra gente dar uma olhadinha Vamos lá, Bia? Vamos! Nossa! A magia da edição Gente, isso aqui não faz nada Isso aqui não faz nada Ou tá bugado Né? Tem móveis que estavam bugados É, não sei O negócio tá tudo meio bugado aqui Esse negócio aqui Eu acho que ainda vai ter atualização de bugs O único que a gente conseguiu usar foi esse aqui Que é uma cadeira, né? E o escorrega que tá enorme ali E eu acho que tem que ser pro lado de fora, né? É Porque aqui dentro da casa ele ficou muito grande Verdade E vamos lá do lado de fora Olha, que bonitinho Gente, a gente também não conseguiu usar ele Mas eu já tento usar ele da praça Porém não fui também Pois é, a gente foi lá na praça, tentou Então tá bugado também Então depois ele desbuga Tá tudo bugado Não sei se tá bugado pra gente Se tá bugado pra todo mundo É isso aí E também tem esse painel Que você pode botar do lado de fora da casa E pra tirar foto, gente Olha só Gente Também tá bugado Tá tudo bugado Olha só como que tá ficando a foto da Bia Na IUNI A gente vai precisar urgentemente De uma correção de bugs Correção de bugs, bug Meu Deus Meu Deus Quanto bug E tá a Bia tentando tirar foto Pra ver se o negócio tá bugado mesmo lá Na IUNI Mas a IUNI da Bia Está bugada Meu Deus Eu não sei se é só no painel Ou se é a IUNI toda Ela não testou Ela tá bugada no painel, né? Olha isso Cadê? Ficou muito engraçado Mesmo Bug, se você tiver vendo esse vídeo Por favor Né? Bom, agora o que a Bia vai fazer? A Bia foi dar uma voltinha aqui pela ilha Pra ver se tem alguma coisa nova Alguma novidade Tem uma lois Tem decoração Tem um coqueiro aleatório no meio do nada E olha só quem tá aqui Ai, eu olhei rápido Eu achei que eu fosse um admin de verdade É o admin e o Nindo O que será que eles estão falando? Ué, como é que eu vou saber? Olha meu cocão aí na frente O admin está falando Acho que o bolo sumiu, sei lá Sim, o bolo de aniversário do PKXD assumiu Aonde está o bolo de aniversário, gente? Eu não sei, eu não comeu O Nindo está achando que foi a Glitch Eu acho que a Glitch foi na geladeira Pegou o bolo e comeu todo e não deixou pra ninguém Vai engordar sozinha, hein, Glitch E olha só quem tá aqui Gossip Girl Gossip Girl também está desesperada Ela está querendo saber aonde tá o bolo também Eu acho que o bolo está lá no Monster Lab Mas isso a gente vai deixar pra outro vídeo, não é mesmo, Bia? Isso E agora, o que a Bia vai fazer, Bia? A Bia tá perdida A Bia não sabe o que fazer A Jenny! Oi, Jenny Oi, Genezinha A Bia nem foi lá falar com a Jenny Ignorou a Jenny Coitada da Jenny É porque aquilo não é caça da esteira Ah, sim, entendi Gente, de novo O... O Robo O Robo Arena Está em reforma E olha, docinhos espalhados É, caça aos bolos Caça aos docinhos Sei lá É o pedaço da fruta É, virou docinhos Todas as frutas viraram docinhos No final do mês vai entrar todo mundo gordinho Gente, o PK-XD quer engordar todo mundo Depois vai ter que fazer uma atualização de academia Verdade Olha, a Crazy Run voltou Uuuu E ali tá o X-The Race e o Pet Parade E cadê o Freezing Fun? O Freezing Fun morreu? Sim, eu tô com saudade do Freezing Fun Eu também Provavelmente, se ele não for voltar agora Ele vai voltar no Natal, né, gente? Ele tem, né? Logo, logo já é Natal, então E aonde que você vai agora, Bia? Mulher das casas A torre! Não, tem uma coisa aqui na casa que você esqueceu de mostrar Verdade! Quando a gente vai editar a casa Olha só o que tem agora Tem que ir ali no botãozinho de editar casa Oh, Maga! Você pode esvaziar a sua casa Não precisa clicar em item por item A ideia é de séculos, gente! E olha só Esvaziei a casa da Bia A casa ficou vazia E mais o que tem por aqui? A torre! Verdade, gente Vamos escalar a torre, né? Né? E o que será que tem na torre? Acho que tem Será que tem um parkour? Sim! É aquele parkour de todos os anos, mamãe! Ah, tá Que é super difícil, né? Sim! Gente, eu lembro que no primeiro ano Eu demorei muito Sim, tem até um vídeo Passando raiva no PKXD O nome do vídeo 2019 2020 Olha, gente Quanta coisa legal, né? Sim, é mesmo Essa atualização tem muita coisa pra ver E a gente nem conseguiu mostrar tudo Depois a gente faz outros vídeos Mostrando outras coisas, gente Primeiro aniversário PKXD Sim, olha só E esse parkour acho que teve Um dos aniversários, não teve? Foi em todos Bia, você caiu Eu caí Você caiu, Bia O que você vai fazer, Bia? Nada Oi? Nada Bia, você vai pegar um veículo? Não Vai, Bia Não Meu Deus, Bia Não E olha só Vamos até lá em cima na torre de veículo Que é mais fácil Sim E aqui Tem uma caixa aqui e uma caixa ali Mas depois a gente pega essas caixas Porque a gente precisa encontrar as oito caixas Isso é verdade Bom, então a gente encontrou três Só não pegamos aquelas duas ali O que será que vem ali naquelas caixas, hein, Bia? Eu não sei E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Vocês sabem onde estão todas as caixas? E a Bia bugou de novo E aí a gente teve que reiniciar o jogo de novo É, verdade Vocês sabem onde estão todas as caixas? Sim Deixem aqui nos comentários E o vídeo foi esse, pessoal Nós amamos essa nova atualização Isso Bye, bye Baby likes, hein E olha a atualização de bugs Tchau Tchau